Fala Conseguiu aqui ajeitar o microfone Pode ficar sem micro, né? Foi muito ruim, cara, ajeitar sem microfone Tava tentando combinar com o Sportube e não conseguia Aí tu mandava uma mensagem pra mim Tu mandava uma mensagem pra mim Tu mandava uma mensagem lá pra mim Eu tava na partida depois que eu ia ver É, é muito ruim Cara, tá muito frio aqui Agora Agora tá Tem um foguete aqui no jogo, mano Foguete Então, temos É a arma secreta, né? É assim que eles já estavam fazendo Que eles já estavam fazendo Vão levantar o robôzão de novo Vai levantar o robô de novo Vai levantar o robô de novo Se vai levantar o robô, então vai vir coisa grande pra enfrentar Ah, e tem a arma do Cubo Verso Qual aquela Todas as nuvens As nuvens do Cubo Verso É a letralhadora e o outro negócio Pá Foi mal dele, eu vou botar isso Espera aí E... Já sabe que coisa eu vou botar aí Se distraiu comigo? Já assisti a parte dele Caraca, mano A mão tá ficando presa, né? E olha que tá de tarde ainda O sol ainda tá quente, mas... Assim... Tá quente, mas na sombra tá frio Caraca, filho É... Se tu tá no sol, tá quente Se tu tá na sombra, tá frio É... Se tu tá no sol, tá quente Se tu tá na sombra, tá frio Ela é boa Ela é boa quando tu acerta É, ela é boa Só que se tu pegar as brisas Ela é boa E tá lá embaixo, né? Cuidado Qual o produto pra ser? A metralhadora do clube verso voltar... A rainha vai voltar então Cara, então... Eu acho que o... O Origin é o irmão dela Sim, porque o Origin tá na... Tá na... Tá na... Tá na... Na jogada também E... E por ele ter um... Por ele ser um dos sete Ele deve saber que... Que ela vai voltar então É... Ó, dá pra ver? Dá Aham Caraca, a estrutura toda Eu acho que eles tão querendo recriar da... Da... Daquela mesma forma que eles fizeram da... Numa temporada que... Acho que foi o Viajante Nossa... Na árvore ali É... É... Se não der tempo... Se não der tempo... Usa bolinha Tem dois, tem dois, tem dois Tem dois Tá subindo... Chegou Na hora... Caraca... Na hora... Caraca... Na hora... Eles vieram também... É... Tá lançando pro lado puto dele... Pelo lado puto... Pelo lado puto... Nossa... Pegou no ar ainda... Pegou mesmo... Pegou mesmo... Caraca... Caraca... Pegou mesmo... Puto... Pode finalizar ali mesmo... Olha... Um vidro quebrou... Cara... Então se eles tão querendo fazer isso... É porque... É porque a Rainha vai voltar então... A Rainha do Cubo... Porque ela não foi destruída... Da... Da última temporada... Só... Só inverteram... Até... Só inverteram o mapa... É... Na verdade... Só expulsaram... É... Que do outro... Que ele... Não... É do outro... Que foi com o robôzão lá... Foi no... Foi com um bichão grande lá... Ah... O pessoal tá falando... Que eles tão fazendo... Um... Acordo né... Com a... A história em casa... Um quadrinho... Esqueci o nome... É... É com a Marvel... É com a Marvel... Acho que é a Marvel... Teve... Não tô lembrado agora... É... Eu sei que tem alguma coisa a ver com a Marvel... Porque... Teve um... Uma meio que referência... Uma... Uma vez no... Numa história em quadrinho... Que... Que eles fizeram recente ali... Eu tô achando que eles vão... Eu tô achando que eles vão... Ai caramba... Já imaginou a... A Marvel Studios comprar o... A Epic? Acho que é comprar... Não comprar não... Mas... Um acordozinho ali... Pra... Usar os... Um... 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 É... Porque depois que eles fecharam... Depois que eles fecharam a parceria pra... Pra colocar o... Colocar... As... As... As skins... No... No... No jogo... E ainda pegar e... E ainda pegar e colocar tudo na... Relacionado a história assim né... Que... Coisa da Marvel relaciona tudo a... A... A um... Ela tá olhando pra janela ali... É... É... Estratégia... Estratégia... É que tu não precisa dar a cara... A tapa ali... Só... Fica no... Tá vendo... Tá vendo... Tá vendo... Tá vendo... Eu tô vendo... Eu tô vendo... Mano... Jogar... É ruim... Eu tô toda hora tentando... Alguma coisa... Só usava aquele troço do telefone de uma casa e o joinha E o joinha Nossa, malvita Será que a escopeta do multiverso? Corre daí, corre daí Nossa Nossa Você cadê lá na moita? Nossa Nossa, mas ele ficou com 12 de vida Tô Então, eu vou ter que fazer isso, só que daí ainda não manjo bem edição assim, né? Eu pego tudo da live ali assim, da live da Twitch, né? E transmito direto pro YouTube. Cara, tem um programa aí de celular, cara, que eu acho que não pode cortar. Eu esqueci o nome agora. O que eu corto, entendeu? Porque pelo celular é mais rápido do que pelo terceiro. Assim, dependendo de algumas coisas, né? É, pelo celular ainda dá. Que daí é aquela coisa, né? E a qualidade é até 50, né? Uhum. Pô, a época não é, cara. Você pode dar uma capa lá de fundo lá, né? Pra ser mais chamativo, entendeu? Sim. Porque daí, porque eu vejo é muito longo mesmo. É, assim... Pô, mas só tem mais, não tá lá. Eu vi a gente acompanha um bom filme, né? Uhum. Entendeu? Eu acho que se... Que coisa, 5 horas de live, é sinistro. É sinistro, não. Mas eu sei. Assisti muito, assim, meu... Agora que eu faço muito rápido, mas não. É como que eu falo que eu estou assistindo, né? Às vezes fica meio monótono mesmo. Eu mesmo assisti... Sim. Aham. Aham. Então... Ah, bastante. Porque até lá, às vezes tem umas aí, aí nós tá jogando e pega e do nada já cai. Aí tem umas que às vezes nós ficamos lá na concentração, às vezes tem vezes que eu estou luteando fora, daí nós ficamos conversando tudo. Nossa, até mudou, por isso que atualizou o mapa. É, pô. Caraca. Tá, não vai entrar muita coisa, né? Vai. Vai. Aí já é 3, né, cara? É, já... Já tá aí, já? Já é pouco. Aham. Pai, 3 semanas. Daqui a 3 semanas, pô. Portuga, né? Portuga, né? Portuga Play, hein? Porra, né? Aham. Aí nós dando os... 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 Ah, o que eu tive de ver com o JS. O JS. O JS. Ah, eu acabei com o JS do Cilis, mas não pode. Ou. Não vai abrir o baú, eu que abro. Ó, tá vindo aí. Caraca, caraca, lá em cima. Nossa. E aí, vai. Eu vou ver se tem aqui. Achei o... Mundo Cubivés. Vai. Dá cabeça. Ha, ha. Ha, ha. Por favor. Dá cabeça agora. Vai. Bate. Ha, ha. 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 Mas ainda estou pensando em fazer isso aí. Só que aquela coisa, né? Envolve tempo. Ha, ha, ha. Ha, ha. Não, então, pelo seu ar, cara. Ha, ha. O sistema ficando, tipo assim, o horário que eu senti aqui, que a gente está mais rápido, né? Sim. Ha, ha. Tá bom. Aí, estando lá no trabalho, lá, pelo menos ali naquele momento de folga ali, assim, que está fazendo nada, dá pra editar tudo certinho. Aí pega uns... Aí faz tipo um... É complicado, entendeu? Ha, ha. Não, dá pra... Fica legal se pegar os melhores momentos. Tem um... Tem umas partes que é bem bacana mesmo. É essa. É mais jogo. Ha, ha. Que tem aquela parte lá que só está lá de anos, de anos, de anos, e aí não... Tem que posicionar aqui algo. Alguém fala aqui de mexer, a gente pode cortar, né? Sim. Eu não sei lá que isso, né? Eu não sei lá que isso, né? Eu não sei lá que isso, né? Você não consegue botar... Olha, está embaixo. Cadê, cadê, cadê? Está aqui. Olha, tem que pegar aqui, ó. Eu não sei lá. Caiu. Ha, ha. Alguém derrubou pra mim, né? Porque eu não... Ha, ha. A D. A D. A D tá. Ah, foi a D. Ha, ha. Não, faltou duas. Mas eu vou fazer isso ainda. Ainda é pro... É projetos ainda, eu vou... Ah, é só uma... Assim? Não, mas com certeza. É opiniões, né? Como dizem... Nós estamos aí sempre jogando junto aí, pegar uma coisinha bem legal aí pra... Não é? Não é? Não é? Tipo... Vai que tu... Que gente aí, ó. Já tem mais gente aí, ó. Assim? Não? Tá aí, ó. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Não, com certeza. Estou... Estou aí já há tempo aí. Obviamente que não... Estou até pesado. Estou até pesado. Por toda... Estou ajudando a crítica aí. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Quando tu diz, nunca critiquei. Tá lá, tá lá. Tá lá em cima. Ah, porque tem isso pra fazer, tá? Vem. Ih, nem vi. Estou tentando usar essa arma aqui. Olha a série ícones. Aliás. Elimine oponentes... Na... Experiência... Aliás. Essa arma aqui. Você tem que... Apomorar ela. Ah, tem que... Tem que... Tem que... Tem que... Tem que... Mas é... Mas é só qualquer uma. Ou tem que ser só essa? Ou essa aqui é melhor que a... Do que essa que eu tô usando? É... Tem que apomorar, tá? Tem que dar uns... Dá uns tiros bacanas. Então, voubrar. Vai dar uma derruba. Já vai dar uma derruba. Eu não sei se ela é a verso daqui, só que ela... Ela é lenta pra... Pra dar tiro. Dei uma, falei pra acertar uma só. É a única pra acertar com essa arma. Ai, tá muito longe, não vou rolar. Deixei lá. Ah, contando que nós agastando bala com uma de perto ali, que tinha uma snipe bem pertinho de nós. Falei que não ia lá, tô aqui. Tá ali atrás do cara. Tô lá atrás de ti. Tá aqui. Tá. Até a Ade tá querendo já. Ela vai perder a oportunidade de querer derrubar o play ali? Que nada. A minha voz imaginária fica, uma voz imaginária da Ade fica falando assim, eu vou pegar taquinho. Eu tô... Eu tô... Eu tô andando aqui, mas tô... Eu tô vendo de onde que ele vai vir. Travar não, bagaceira. Começa não. Começa não. Lutte. Martin Lutte. Martin Lutte. Com certeza ele desceu ali. Deve ter dado a volta. Aí. Tem dois. Maldito. Ele tá recuperando, tá recuperando, tá recuperando. Hum... Tem um aqui em cima desse sentimento. Vamos derrubar aí. Ah, caramba. Tem um do lado. Ah, acredito. Nossa, eu tinha derrubado um e... Tem um aqui com o outro. Tem um aqui com o outro? Aham. Tem um aqui com o cientista ou não? Acho que é... O outro não. Tem um aqui com o cientista. É o... Viajante? Visitante. Visitante. Isso. Viajante. É o da Chile. Não é? Meu Deus. Foi ainda o... Acho que foi o primeiro evento que teve no... No Fortnite ainda. Que foi o lançamento do foguete. Acho que eles tão recriando a mesma coisa. Ali. Que é muito louco o... O Zeveto. Ainda mais aquele lá que nós faz com um cara assim. Aquele lá que da... Do cubo. Cara... Assiste um, faz o teste. E joga também. Quem? Rapinho baixo. Não sei. O rapinho que era do FOTC. Sim? Que ele falou assim. Ele fez uma piada lá. Só não. Já tem... Ah o Cardoso aí. É o Portugal. Bota pro lado. Bota pro lado lá. Bota pro lado lá. Tenta muito. Tenta. Tenta. Arrumar o Fone. Arrumou o fone... Bandele. Ué? Cadê? Ele mandou... Mandou aqui. Ah, mandou novo... Eu tinha aceitado? Não, eu já puxei ele, aí. Abandoning! Abandoning! Agora eu só estou com fone. Cara, eu estava conversando com ele também pela Twitch. Que hora foi que ele começou a fazer? Cara, eu não trabalhei, foi umas 10 horas mais ou menos. Nossa! 10 horas. Foi. Eu já vi que tinha atualização, eu bati logo. Aí a gente estava na live, na Twitch. Na Twitch? Tive que sair. Aí ficou lindo. Aí, olha. Todos de frente. É, meus bandidins. É, bandidins. É, bandidins. É, bandidins. Estava a falar para o lado, pensava que estava ligado. Sou eu. E aí, costuleiro, está tudo? Seu filho, pô, pode ser difícil acertar um negócio, cara. Cara, nós fomos um louco de manhã. Viu, cara? Uma coisa loucacinha. Eu estava tentando falar com vocês, né? Não se comunicar. Mas eu não consegui. Só tinha duas opções. A do maquete. O telefone. E o joinha. E a... Eu só consegui falar com o estilo em outros instantes. E bem, resultou. Foi a mesma coisa de tu. Oh, coisa louca. Eu tenho que ir lá ver as minhas clientes. Ah, eu vou ter que... Sim. Mas fiz um jogo de jogar um bocado. Nossa. Só que às vezes corre mal, cara. Tem que me batar já até esse, por favor. É, porque eu às vezes tipo... Tipo, ah, eu consigo, eu consigo, eu consigo. E depois morro, tipo... Aham. Às vezes que a equipe vai pra frente morrer também. Olha o foguetão aí, ó. Imagina, ali é que nem torres tortas ali, né? E no meio do foguetão. É... Se dá um impulso. É que nem do cubo. Ahn. O cubo, ele dava colete, né? Assim. Se a gente faz isso também. Não, mas tinha daquele o cubo amarelo que dava impulso também. Tu pulava em cima dele? Isso, isso, isso. O cubo Kevin. É o cubo Kevin que era o azul, que é o que dava a cura. Que ele foi destruído. Tadinho do cubo. Ele era tão bonzinho. Tão bonzinho que dava cura. Tão muito nas bandinhas de ir só no mesmo lugar aqui nesse... ... desse canto aqui. Ah, não tem nenhuma arma aqui. Não tem nenhuma arma aqui. Não tem nenhuma arma. Não tem nenhuma arma. Não tem nenhuma arma. Eu não consigo tocar. Peguei para tomar o cura-cura. Já. Já. Pode usar isso aí. Aí. Eita, gente aqui embaixo. Olha. Toma. Cuide. Cadê? Tinha que eu ia derrubar aqui e não derrubar ele. Cadê? Ah, não. Já caiu. Não caiu não. Caiu. Dá, faz o que nem o pistolero falou. Ai. O que o campeão, o que o campeão está... Olha o que o campeão está... Olha o pistolero falando... Ué, tem 3 baús aqui. que é isso? vamos aqui fechar o cubo de novo que isso? tá bom pera ai ta ideia ta ideia ta ideia é que a estamina acabou agora só pode segurar por aqui não vai dar para calma calma respira Respira, respira, não pira. Ruxando o gajo. Pronto, tenta ouvir o cardodo, daqui a pouco já estou com essa gíria e minha mulher não vai entender o que eu estou falando. Ruxando o gajo. Quer virar portuguesa ou era portuguesa? Sei lá, daqui a pouco já estou falando portuguesa. Portuguesa e Portugal. Ah, eu queria falar portuguesa pra falar. Isso é uma coisa louca. Tem portuguesa e portuguesa... É fácil a foto. Portugal. Não, portuguesa e Portugal não é tão difícil. O difícil é... O difícil é entender algumas palavras, né? Assim, tem uma coisa... Que nem quando eu tinha falado daquela vez lá, né? Uma coisa daqui é diferente daí. Nada a ver, cara. Você nem liga aí, se me faz lembrar isso, eu já me falo mais. Dizia com qualquer coisa. Estou na sua vida. AEntão... Jugi, eu já nem falo mais nenhum! Não vai deixar ficar sem falar. Ah, o louco! Agora fala. Falar da minha mão mesmo. Falar da minha mão mesmo? Ah, tranquilo, que nem eu tinha falado, né, do... Eu só não salvo, mano. Hã? Eu só não salvo, mano, não salvo os significados daí, né? Aham. Não, vai que eu também falo alguma coisa que pra cá é comum e pra aí é... Oh, nós aqui é tranquilo. Ah, eu tô deixando em mim, seu caramba, velho. Tá atirando o que aí? Não, 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 é que eu tenho que fazer uma missão, né? Ah, sim. Arrumando o killer, ó. Eu quero matar também. Mas é missão comutativa, né? Ou não? Nem existe. Deixa eu ver, tem uma que... Tem uma que aqui é a série ícones. Aliá. 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 Sei lá, aqui... Acho que isso aqui de série ícones aliá eu acho que é do Criativo, não é? É. É. Daquele... Mas é que uma pessoa salta bem no ar por quê? A gravidade ali? É. Ó, atualizaram o negócio mas não tiraram o bug da árvore que ainda. Ó. Ó, eles mataram lá na frente. Sei lá. É. Meu Deus. Por que que eu fico... Eu fico sempre pra trás. Acho que eu fico luteando muito. Eu tenho que parar com essa mania. Não. Você tá certo. Já nem sei. Assim? Não pode faltar. É. 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 Faltar... É complicado. Faz nós, cara. Faz nós, cara. Ó, tem aqui. Tá embaixo. Tá embaixo. Não, ele tá aqui em cima. Onde é que ele foi? Não, tá em cima da casa aí, né? Agora não sei se ele tá... Qual a situação dele? Ali, ó. Esse é o corpinho, né? Nossa. Aí, pronto. Mais uma. Vamos pegar na sequência, então. Já que é na sequência. Caraca, que louco isso aqui. foi, 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 foi. Foi, 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 foi. Tem que ser bom de indigni. Pera aí, deixa eu conhecer esse bagulho aqui que eu... Tá tudo novo agora pra mim. Tá. Tá. Agora que dá pra fazer parkour. Ai, caramba. Ah, é de fugir. Ah, não é de fugir. Maladrinho. Ah, não é de. Ah, mas tem um... um ar, tipo um ar, alguma coisa. Eu quero descer, eu quero descer, eu quero descer no meio ali, mas não dá. Tem gente lá pra baixo, lá. Tá apontando ali. Tem gente pra caramba ali. Tá apontando aqui. Travou aí, filho? Não... Alguém lá me acertando lá de baixo aí, né? Ó, tá chegando aqui mesmo, né? Não, ele dá bem. Ó, tem um portal, tá? Tá com o portal aí? Gás, 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 gás. Nossa, eu já tô me acertando aqui. Ele gosta de mim. Eles me amam, eu não amo eles. Não sou fan de mim. Opa. Cadê? Nossa. Tem até... É você? Ah, é a Slone. Oh, ae. Espero que eu esteja acertando a verdadeira. Não. Sai, porra! Tem outro sento lá atrás. Tem outro sento lá atrás. Tem outro sento lá atrás. É uma ponta mágica dele que foi. Boa. Tem um caio ali. Ah, Tassouro. Deslocou o Tassouro. Peraí. 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 Tem, tem. Atrás da árvore. Tá vindo aqui atrás. Tá vindo aqui atrás. Ai, caramba. Ai, não. Nossa. Tentando levantar a dele, não consegui. É que alguém tá levantando. Não, não. Nossa. Não deu. Vai, 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 vai. Ai. Nossa, tá lá, tá na frente. Tá curando aí. Nossa. Tá meado, portuguesa. Tá meado, portuguesa. Vai, vai, vai. Nova. Boa, moleque. Derrubou os dois. Vai, vem, 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 vem. Tem portal aqui. Pega o... Pega o que for aí e avasa. Não, vamos, vamos, vamos. Ah, é ali. Usa o portal. Nossa. Nossa. Toro, cara. Nossa. Porra. Espera aí, deixa eu... Ih, caramba. Vai ter aqui, ó. Se não... Se não só dentro... É melhor a gente ir. Se não, aqui dentro aqui, ó. Tá no... Amarelo? Isso, no amarelo aqui, ó. Ó, louco, ó, louco. Já me viram. Tem gente lá, tem gente lá. Tem gente lá? Então fica... Então vai nesse aí, onde é que o portuguesa tá. Aqui, ó. Tá cheio. Chega, tá... Tô vendo os... As balas voando ali perto do piscineiro. Vai, tenta. Piscineiro, tem que... Tem que... Tem que... Tem que... Tem que... Eu vou pegar o caminhão, pera aí. Eu vou derrubar de caminhão. Ah, falhou o meu plano. Pera. Piscineiro, marca aí. Já deu. Já foi, já. Pô, ainda acabou com o meu cheiro. Deixa eu ver aí pra vocês pegarem. Deixa eu pegar... Deixa eu pegar a vida. Corre. Corre, 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 corre. Corre, que o gajo tá vindo. Tem que tirar lá de baixo. Nossa, pra que é que foi pegar essas copetas, cara? Mano, do céu. Olha a minha vida como é que tem. Eu quero fazer aqui. A vantagem ainda é que tu tá com o escudo aí, né? Caramba. Vai no escudo, taque no escudo. Não, 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 não. Não tem mais nada pra lá. Não, vai embora, vai embora. Volta não, volta não. Pera aí. Volta não, volta não. Volta não, morre. Volta não. Ninguém vai ficar pra trás. Ninguém. Vem. Eu não consigo voltar. Opa. Nossa. Tá... Tem gente de algum lado aí. Pera aí. Tá cruzado o fogo. Eu quero saber onde é que tá vindo. Ah, atrás da árvore. Tô vendo. 86. Ah, mano. Pera aí, pera aí, pera aí. Desce, 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 desce. Tenta vir pra cá. Tá virou uma vez. Tá virou uma vez. Caramba. Ai, tem a frente. Caramba. Caramba. Nossa. Pera, pera. Não vem embaixo não. Nossa. De tanque, mano. Pera, não... Nossa. Usamos muito, cara. Pera aí, eu vou tentar descer aí. Onde é que... Onde é que vocês são? Não, não, não. Vem pra cá não, desce. Pera. Nossa. Mas faltou pouco. Faltou, faltou. Não quero mais. Mas tem coisa que tomar, nunca. Fica, nunca. Lembra aquela jogada aí? Aham. Faltou lá. Não precisa ver. Ah, já morreu. Já morreu. Faltou. 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 Dei uma destombada no... Faltou tudo sem medo. Ah, devo... Pera aí. Ah, devo voltou? Deixa eu ver. Não. Pô, o cara tá ruim pra acertar no tanque, hein. Nossa. Derrubou feio. Deve ter que ir embora. Não tem nada. Esse que se chama União Estável. Oh, tudo pouco. Não dá não. Não tem nada. Joga bem, velho. Aham. 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 Joga bem. Bem mal. Bem mal. Ela estava fazendo alguma coisa Estava torcendo contra Vai morrer Agora você vai morrer Você conquista o Maripol Os rounds foi alvo Eu acho que esse é o início da guerra O que é o Tadu? O Tadu está na zona Cadê o... Eu dei um papel para este... Não vai dar Eles estão lá de área de reportagem Eles estão lá de área de reportagem Nove horas São 8 horas São 8 horas Eles vão proibir a cor assim O Matadonca Major Ontem ele ainda me chamou para jogar, só que aí não deu, mas eu estava para sair. Nós chamou. A live esquerda, esquerda. E agora que a namorada dele vai jogar também em Fortnite? Para tu ver o nível de ciúme da mulher. Ah, você é galinha? É, tu vai ver então. Ah, se a minha mulher piscinasse a sentar e deixasse ela ficar. Eu já tive uma mulher que era se menta. Uma coisa é ser ciumento, uma coisa é ser psicopata. Não, é se eu... Não, é se eu... Não, é se eu me tipo... Nem tu poder conversar com ninguém. Oh, oh! Aham. Se conversasse com uma mulher, pronto. Já era motivo para briga depois. Caraca, não pode nem mais socializar não, é? Aí, agora tomar um... Ah não, já tem gente aqui, já? Não, é? Toma! Mandei, mandei, mandei sim. Mandei, mandei, mandei. Deu mais aí também? Pô, não deixou nem eu tomar o meu xudinho, poxa. Ae. Igual, mas cara, vamos ver. O matador, o matador. Mandou-me chamar, é? Mandei sim. Mandei sim. Mandei sim. Que saudades dessas linhas do cubo, viu? Mandei sim. Meu Deus, o caduço só está no... Você vem gentil, bate-o. Como é? Não, é? Ô, caduço está aí? Chega aí. Olha aí, cara. Olha a minha comemoração. É que daí? Estão olhando a história Cadê, cadê, cadê? Olha! Essa flaca aqui não quebra Espera aí, espera aí, fazem novo? Eu já estou comemoração Estão olhando ainda Ah, sim! A comemoração oficial do pistoleiro Recus imitações Recus imitações Essa daí é única Autêntica Eu não peguei foi uma escopeta Uma escopeta Uma escopeta The Outlast Não Encontrou a minha escopeta? Não Está difícil ainda aquela... A... Eia! Engage não Já tiraram aquelas outras? Rolou! Rolou! Por enquanto eu só estou vendo aquela de caça só E aí Foi mal de arateu? 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 Aí ó... Se tiver missão com o tanque Já completei alguma coisa Que nem sei o que que era O combo está ativo ainda Foi para todo mundo Foi para mim, foi para você, foi para ela, foi para nós Olha! Vamos olhar ali Vamos para isso, vamos para isso Vamos lá Vamos lá Tá lá ó Pode deixar, pode deixar, ligam-me para deixar Vamos margem Onde seria esse cara dele? Tá Onde seria esse cara dele? Tá Tem que ir ao lado não? Atrás 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 Cuidado Pera aí Ah caramba Atrás Atrás Pessoal lá atrás Atrás Onde caiu Puta Eu consegui nem me mirar essa fogueira Nossa, deu dano aí né Ele está atrás da pedra Ele está atrás da pedra Vai, cede aí Alguém quer derrubar uns dois aqui comigo aqui também? Não, pode estar feito, espera aí Eu estou com o Heavy dele, eu vou derrubar ele Eu estou com o Heavy dele Onde é? Cadê tu de? Onde é? Você foi de carro, você foi de carro Eu não fui de carro, estou de tronco ainda Aaaaah, eu tô morrendo Ah, eu tô vindo de 4 Fechar Eu vou de teco, tô um pouco me lixando Vanda pra ata Aaaaah, só veio de indir Explodiu o carro o tiro comendo solto lá pro outro lado eu quero as minhas vidas nossa o que que foi isso? nossa ele é deitando nossa ele é deitando nossa ele é deitando ele é deitando ele é deitando ele é deitando caiu um porra cadê? 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 ai cadê? ui caramba caramba nossa 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 valeu 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 well estamos com o turbo cara é mesmo assim cara valeu 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 eu no sabia que arma curocava Bora Então Essa aqui? É Eu mesmo mano, é só pedir É só pedir É só pedir Vamos reiniciar E agora Marca aí Vamos de caminhão Vamos de caminhão Peguei um caminhão aqui No azul, vai lá no azul Tem caminhão ali no azul Só não pode destruir né Pode fazer Caquinho aqui agora Vamos de cavalca Vão te levantar aqui Tem gente que tá vindo ali 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 Eu tô indo Tio gente que tá vindo ali Nunca critiquei E rapidinho levantamos Desisti jamais né Tem jeito aqui na... Tem dois, tem dois Em cima Eu não sei, eu só estou ouvindo passa Mas eles estão em cima Vai levantar não Mas tem mais um ainda Que eu sei Ah lá pra cima Batei Batei não garoto Batei não Batei não Batei não Gostaria que aqui é mais um Dois né Eu estava vendo Eu estava... Eu estou de Snipe aqui vai ser melhor Batei não Mas estratégia Mas ninguém pegou Não rio, não rio, não rio Os patrões... Eu estou de Snipe... Eu estou de Snipe... Tá no chão Tá no chão? Cadê o outro Eu vou lá com o porto ali Vai lá Quanto chão? Quanto chão? Tem um de tanque Eu estou de Snipe Tá atrás da pedra Não... Tá lá Nossa acertou Boa Cardoso... Cardoso deitou Cardoso deitou Cara, estou muito frio aqui Tá pra ganhar Tá Só tem dois Só dois? E aí, qual vai ser? Parou aí Qual vai ser? Quem é que vai finalizar? Ó, tem armazinha aqui Se a gente vier Não sabe tirar nada Olha, vai lá tua mãe Não faz ouvir Se ele tiver ele deve estar nessa madeireira aqui ó Olha lá Tá rolando-se ele aqui Toma 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 Na água não Não tem nada Não tem nada Tá aí Tô Tô Você não pode fazer ele De levantar Não Aham Olha o padrão Pode funcionar, Cândido? Opa Vai Opa Tá o Opa Caraca, fomos do botão Uau Já nem cruado Já nem cruado Aí na hora que eu fui pro cara cruar Ah, tem 5 Ok, gente Então O carro do outro foi 10 ali É É o bandindim Bandindim Deu Eu sei que eu sei que eu sei que ganha no máximo Bandeira Oh, mas foi fogo, hein E aí Aquela coisa seco Eu quero pistoleiro no pátalo do lado Eu já peguei uma coroa assim de um cara assim Eu não sei se ele jogou, o que ele foi fazer Eu acho que foi fazer a mesma coisa que tu Aí eu tava correndo, eu vi que a coroa tava no chão Eu só vô Deu mole? Deu mole pra corrigir aqui na chique Ainda mais eu Papalute? Quem? Opa, papalute Coisa louca, 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 hein? Louca, louca, louca Capturou uma crua de vitória, sucesso Captura Ó, dobradinho, vamo lá, vamo lá, vamo lá Opa, confia, mesma estratégia, mesma esqueminha Estrategia 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 Em grego, estratégia Estrategia 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 Já vai virar caça Já vai virar caça Já vai virar caça Boa Ups, já chegou na minha frente, já Ah, nem precisei ir atrás Coisa boa Morre Olha aqui, ia virar caça Caça caçando a caça Caça caçando a caça Caça caçando a caça Caça o Espera aí, deixa eu minutear aqui Alguém contratou o James aí? Não Ainda não Esse aí dá pra contratar Esperamos Ó, a coroa brilhão é porque matou Tive que dar assistência Aqui não foi minha, ainda bem Porque senão ia reclamar Ué Aqui, coisa louca Vê, olha aí Espera aí, dá uma dancinha pro cara aqui Tá me assistindo aí, né? Coisa louca O que é 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 Portugá Ele é portugá Ih, caralho Nossa Cadê? Nossa, já? Ah Ué, eu tava tomando Eu ia tomar um loot Sim, eu vou até me esconder aqui pra cima Aqui, porque eu tava Pra tomar um shield Já Já achou? Aquela coisa, quando tu vira caça, a tua estratégia é fingir, né? Já não, eu ataco Não, o outro Eu... Ué, eu tô com a pessoa passada, eu ataco Não espero que eles matarem, tá? Não espera... Não espera ele... Ele vem atrás, você vai atrás dele... Se você tiver parada, é melhor pra eles Ah, é porque... Mas se você tiver que ir pra mover, é melhor Ah tá, tá sepando lá pra frente, ele tá sepando lá pra frente, e o gás tem que tá sepando lá pra frente pra o matado Eu fico na estratégia Eu vou até até fugir Aqui em cima do... Da porta, assim, pré-aberto? É, eu fico em cima do muro É, eu vou passar e vai procurar, procurar, eu vou tirar na cabeça dele Não, essa skin do... Essa animação do Homem-Aranha é que... É que tinha dado muita polêmica, né? Caraca, tá frio demais Tá até tremendo É porque a gente tem coisa louca... Ah, é a preta, né? Não é a vermelha não, né? Pronto, vou pegar outra cassada Depois dessa Quero mais uma É a vermelha ou a preta? É a preta Tem a branca dela também Sim Ah, então, isso é mais tranquilo Se você tiver vermelha, é muito chantil A branca também chama bastante atenção Não, se fosse no gelo, não, né? Hã? Se fosse no gelo, não Não Não, no gelo até que disfarça mais Ó, agora estão tendo a votação lá da... De qual que a pessoa vai querer que fique de volta Se é o... O balãozinho ou o... Mas é com torreta ou é com... Acho que é isso aqui, cara Ah, não, acho que é com a... Isso aqui é leve Vai com outro Uhul Uhul Olha a animação, que legal Caraca, isso aqui é pra ser bom Cara, tiraram o... Tiraram o... Aquele rifle lá... De... De caçada Tiraram? Tiraram? Eu não tô vendo mais Aí tá aquela escopeta... A escopeta normal A de tambor eu não vi Eu adorava se eu tiver Eu sou muito... Eu sou muito coisa do Cacá Eu tô muito mal com ela A Cacá fez me atrasar uma vez os tiros Eu tô vendo tiros Finaliza logo onde que chegou... O amiguinho dele Aí dá problema E tem gente aí com... Com tanque aí Nossa Pera, 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 pera Vai pra lá Eu não acertei um tiro É sério Caramba Vai acertar outro Eu vou atrás dele Pera aí Eu também tenho Oh, oh, oh Toma Oh, 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 oh Eu peguei Eu peguei o teu cartão Vai-se embora Pera, cara Eu meto ele até o chão 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 Não dá pra andar Ah, caramba Não No direito No direito Senão você vai andar tudo Ai, meu Pera aí Ai Contra a onda também não dá, né Ai, ai, ai Eu tô com o da cura Ih, você joga lá pra frente Corre, 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 corre Corre, corre, corre Aí Vem pra onde? Meu Deus Eu vou me arriscar aqui A sua frente, a sua frente Sai galinha, filhinha da mãe É tudo ou nada É tudo ou nada Seja livre Não dá um legado que a gente me vê O que? Ah louco, filha agora me reviveram Vai pegar o cara? Caramba Desculpa Desculpa Uh Vai fugir não Vai fugir não Que isso, pistoleiro Joga aí, joga aí Vai dar dancinha, vai dar dancinha Pistoleiro, vai dar dancinha Tira a gente pra lá? Está na passage Pode ser na passage Vai ficar uma posição boa aí pra não levar uma bordoada aí. Mano do céu, olha ela, olha ela. Aham. Opa. Não, pô, não sei se eu quero entrar com o controle aí. Tô pressionado aqui dentro. Tem que ficar no alto. Tem que ficar um espaço aqui. Com certeza. Tem que ficar em uma aqui do lado, tá vendo? É tudo aberto. Eu tô aqui. Concordar, concordo. Eu concordo discordando. Eu concordo discordando, mas eu concordo. Mas estamos muito expostos aqui. Ah, e vamos ficar aqui, uma mão. Tem um esterolzinho, a outra que devem ficar aqui do lado. É, vamos ficar ali. Se quiser levantar, né? Depois a gente... Se quiser levantar, vai fazer bala. A esterotez é boa. Não. Deixa eu ver se tá coberto. Deixa eu ver se tá coberto. Tá. Deixa eu ver. Já vou, já vou. Falta oito pessoas. Falta oito pessoas. Ué, não tá parecendo a da... Ah, tô com zero nas outras. Nossa. Só tem isso aqui, não tem? Ah, não. Tem um boss. Tem um boss. Nossa. Eu só tô com a... Tem um boss na torre de toque. O que? O... Pra levantar. Ah, mas assim... Tem um aqui. Um aqui. Um aqui. Um aqui. Ok. Eu quero curar. Tem outro lugar também, ó. No final. Aqui. Aqui. Não. Eu sei que... A torre torta. Não. Aqui não tem. Aí não tem. Não. Vai ter aqui, ó. Desse lugar aqui. Aqui tem. Que eu sei. Aqui nessa curva. E no... É. Naquele buraco ali. Onde é que tu marcou. É só. Pode pegar esse negócio aqui, ó. Que tá... Que embora. É, mas deixa eu fechar o... Ah, assim. Não, beleza. Lera, vai comer. Tô brigando não, hein. Tô brigando não. Tô brigando não. Ei. Não tô brigando não. É só... Só se quiser. Só tem mais a que quiser. Ó. Falou o que? Não, falou com a filha dele. Ah, tá. Ei, quer ver, quer ver, quer ver. Ah. Ele me mexeu. Peraí, peraí. 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 Peraí que eu tava ali. Carrador do Portuga. Véia Deusa. Não sei o que eu falo. Agora é F1. Esquadrão pelo Esquadrão. Eles tão nos esperando. Nós tão esperando eles. Deve tá tudo em alto. Deve. Tá tudo em alto. Cara... Tá tudo em alto. Eu tô sem... Eu tô sem... Eu tô sem arma... Eu sem bala por... Por Mk7 e por... Por coisa. Ah. Valeu, D. Vamos devagarzinho, né? Nossa, mandar isso tudo vir? É, vai devagarzinho. Peraí, peraí. Aí. Pra não ficar despertinho. Uhum. Tá tudo carregado aí, né, pessoal? Tá. Tem esse baú aqui. Carrega tudo. Não falta imunição. Cura-cura. Contando que eu... Por favor. Vamos lá. Já achou. Posso? Onde é que tá? Onde é que tá? Não, mas é... Mas eu tenho gente atirando pra cá. Já tá... Você tá marca aí, Cardoso. Marca aí, Cardoso. Lá na frente. Boa. Já vi. Nossa. Boa, Cardoso. Tem um lá atrás. Tem um lá atrás. Deixa que eu cuide ali. Eu vou ter junto, pessoal. Eu vou salvar os amigos. Eu cuide do que tá lá na... Na árvore lá. Eu vou comer, pessoal. Vamos por aqui, pessoal. Vamos por aqui. Vamos por aqui. Vamos por aqui. É que tem um lá. Nossa, mano. Caiu, caiu. Ele vai recuperar um aqui. Tem dois caídos. Tem dois caídos. É que tem um lá em cima ainda. Tem dois caídos. Não, tem dois caídos. Tem dois. Vai pra cima. Se não vai ter três, não é? Quatro. ingeiro. Não, na cara", amanhã, homem. É que nem, sai. Não tchau um ou não. Tem dois caídos. Tem dois caídos. Tem doisatch mois's smaller. Tem duas caídas. Tem duas caídas ali. Nossa, ficou dois, derrubei um, ele vai salvar outro, derrubou um, boa, só falta um, nossa, só falta ele Atira no galão, no galão, no galão aqui, do lado direito, boa 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 Tá sozinho agora? Ele tá aminhado Ele tá sozinho Ele tá aminhado, ele tá aminhado, vai com certeza que ele tá doido Nossa, noaaah Que estratégio hein Boa Atira no galão Atira no galão outro que... Boa 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 Na sequência Boa Boa Na sequência isso daí Pena que ferram nem uma coroa Ha 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 Conseguiu me reivindicar minha lara, né Tira no galão Tira no galão Tira no galão Tira no galão A gente pode ir no Criativo, né? Pra não perder a coroa Aham Só que acho que se estiver no Criativo, acho que tem que pegar ele junto Só se ele estiver de fora Quer dizer, a D não vai perder a coroa, né? E agora? Eu sou o Líder agora Toma, receba agora Tantantã, você é o Líder Meu Deus, cara, que frio Vou dançar na maioria, o que a gente faz agora? Tira ele, se tiver pra ver se ele faz a sua expressão lá Guarda mais de cima, né? Ah, não, sim Então... Vamos fazer Criativo, né? É, assim, tira ele e deixa Vamos no Criativo um pouquinho pra ver até... Tira ele e manda convite, né? Isso Nos quatro aqui foi um... Foi um trio loucura mesmo Só pra não perder a coroa Aide, quantas coroas já tá agora? Criativo, vai colocar De x1 De... De parkour Ah, 23, é É, você vai colocar X1, parkour, impostor Laboratório de batalha Bota de parkour aí Laboratório de batalha Tipo, tu entra no mapa Tu entra no... No mapa normal assim Só que daí... É... Só que daí tipo Não tem... Mais perto de coroa? Não É como se fosse um... Um... Um testes que tu faz Tu entra no mapa normalmente Não, então... E agora? É que eu nunca fiz isso Tá assim, ó Criando um laboratório de batalha Tu tem coisa louca? Alguma... Eu acho que eu já... Eu acho que eu já fiz já um... Deixa eu ver Eu vou passar pra você então, tá? É que eu nunca montei nenhum Ah, tem aquele negócio lá Experiência... Aliar Não pode ser Esse aqui, ó Que eu tenho a missão pra fazer Que... Acho que tu... Ninguém fez ainda, né? A de com certeza... A de com certeza eu já deve ter feito Eu não duvido Como é que você tem certeza De uma coisa que você não sabe? Não sei Oh... Oh... Meu Deus Tá poético Tô... 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 Me lembrou de ontem Ué? Tô... 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 Pera lá... O... O... O Cardoso entrou com... Que? Pera... Nem tem... Tô... Tô... Tá no grupo de outro grupo lá? Entra... Achei estranho ali, peraí Mas eu mandei convite pra ver Peraí... Não entendi Olha lá... Lobby de batalha... Quatro de dezesseis Uh... Ah não... Não sei não... Porque se tornou um líder daquele grupo lá que tinha quatro Hum... Ah, sim... Aí deve estar com o núcleo lá... Com o núcleo de quadrão... E aí que eu vou colocar onde que é? Então, agora essa parte aqui já dou a ver como é que funciona Dá pra tu pegar as armas, dá pra fazer um monte de coisa O que que dá pra fazer eu não sei como é que faz aqui não Sai pegando as armas Opa, pegaram uma arma minha Sacanagem Isso tá me parecendo muito negócio Que eu já vi uma vez Vou levar essa daqui ó Essa aqui é sacanagem Tem uma porta aqui É, eu fui pegando uma arma ali agora, o que que dá pra fazer Ih, caramba Cai num buraco Ah, é tipo um pvp Sei lá, um x1 Tem uma arma aqui que eu nunca vi Ah, é uma arena ali Aham Só que é uma arena diferente essa aqui, eu nunca vi essa aqui não Caraca, é tipo do cubismo Caraca, é tipo do cubismo Caraca, é só assim, caraca Caraca Será que vai acontecer isso? Tem tudo aqui não, escudos Tem as cartas Tem um dinossauro lá Tem um... Tem um... Tem um... Tem um... Tem um paráquilo lá Tem um paráquilo lá, tem um paráquilo Tem um paráquilo lá 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 Ah, caramba, tem um... Nossa... Troca esse negócio... essa arma aqui... Ah... Ah, de dois é sem mole, mano. De dois é... De dois é fácil, né? De dois é fácil, né? Não sei não, de dois é fácil. Ah, eu procurou o droga. Vai virar um pouquinho. Não, velho. Vim pra brincar. Vim pra brincar. Eu botei lá pro Flávio, né? Nós estávamos te esperando ali, né? Já que ganhamos a coroa, então pensamos... Não vamos jogar sozinhos. Cara, você não pode acreditar, mas eu tenho uma pressa. Não, velho, velho. Agora eu vou tomar de uma jardim. É louca, dedo. Como se ele é linda? O que? Viu? Não, velho, velho. Espetáculo. Volta aí, velho. Vem, seu bandidim. Bora, bebê. A dedê gosta muito. Não, velho. Você dá uns bebes, cara. Não dá, coisa louca. Coisa louca. Oi. Às vezes você dá umas brancas, cara. Não dá? Você dá uns bebes. Às vezes dá. Ah, exato. Tô ali bem... Tô ali bem parado assim, não nada, observando essa coisa, daí... Aí vem a voz no meu ouvido. Coisa louca. Você deixa eu fumar. É uma do esquadrão. Não me engano nada. Esquadrão, esquadrão. Não, não fumo, não. Eu já sou... Abra o preconceito aí. Eu já sou... Cara, abra o preconceito aí no Brasil. Hã? Hã? Vá-me para o preconceito aí, para vocês fumarem um... Um charuto. Um charuto. Charuto... Charuto não. Aliás, você já percebeu, né? Mais ou menos. Aqui está certo. Aqui está certo. Não é uma coisa para ali além, cara. Você não mata, não rouba a polícia, cara. Não. Aquela coisa... Nada há problema. Aqui... Aqui a polícia... A APM, né? Que vocês tratam. Assim. É de boa, cara. Nós, na verdade, estamos à beira Rio. Não é? Eu... O pessoal, eles olham. Eles veem o que nós temos a fazer. Nós, tipo... Respeitemos, né? Quando eles passam, escondemos o charuto, né? Sim. Eles não lhes fazem nada, cara. Deixam-nos estar lá. Eu não sei lá. Tranquilo. Tipo, nós aqui podemos dar tatuagem, cara. Tranquilo. Não sei como mandar. Ninguém vai ter consigo. Ninguém vai mandar parar. Mandar pessoas fora dos bolos. Não, não é isso, cara? É... Aqui é... Aqui é meio sinistro. Não, imagina. Vou lhes explicar. Aham. Sou eu. Vá, temos nós quatro. É aqui na minha cidade, à beira Rio. Aham. Vocês não fumem e eu estou a fumar. Não é? A polícia vai. Ele olha. Se ele vir... Que nós... Tipo, não temos... Desacatam. Não temos... Para apender ninguém. Não temos bêbados. Simplesmente estamos a fumar. E temos a apanhar sol. Eu não vou fazer nada. Olhem para vocês. Dá uma boa tarde agora em cima. Aqui não. Aqui se... Aqui se vê... Só a ponta do... Do chariotinho já... Tu já vai levar... Já leva um aí, é. Já leva em quadro, né? Estraída. Aham. Pai! Tem que conhecer, né? Pior que aqui é assim. Tipo... Aqui, tipo... A nossa menção era pequena. Tipo, né? Os PMs conhecemos. Aham. Tipo... Elas já sabem o que eu estou a fazer ali. Tipo... Elas também vão lá, cara. Está tranquilo. Olha, você anda a roubar. Anda a matar, não é? Eles, claro, não te ouvirem, né? Nem que esteja a ver uma água. Não vão dizer consigo. Mas se você se portar bem, cara. Trabalhar ou não... Tipo, não fazer desacatos. Está tudo bem. Assim... Era para ser aqui no Brasil, assim, né? Esse negócio assim... Imagina... Estamos nós quatro. Imagina... Eu, calha, andar à porrada... Com um gajo qualquer. Eles vêm... Não é lá dar-me empolho, cara. Isso é maluco. Eles vêm... Apertam... Os pobres temos autoridade, não é? Uhum. Só se você começar a levantar muito cachimbo... Tipo, vai empurrar ou perguntar o que é que ele quer... A ser agressivo... É que eles puxam dar-me, cara. Enquanto você não mostrar resistência... Não... Não souberem... A pessoa que você é... Não souberem aquilo que vai ter no bolso... Eles não lhe puxam dar-me, cara. Não. Mesmo você está num café... Sim. Não vem a pé e é... Não. 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 Aí... Aí que vem. Eles vêm tranquilo. Tipo, aqui... Aqui há muita classe. Aqui há o Cobra... Classe Média... Aham. O Rico... E o Muito Rico. Classe Média... Média, Alta e Baixa... Aí vivem tudo em... Assim... Harmonia, né? Cada um no seu quadradinho, mas... A classe... Eu vou explicar. A classe Baixa... E a classe Média... É igual. Entende? Não tem diferença, então. Ali. Ah... 4, né? Ah... Então... Aqui... Aqui é assim... É quase tudo bem que você fala, né? A classe Média... Comparável com o Brasil, cara. Aqui o Pobre é Rico. Aqui o Pobre... Aqui o Rico... Aqui o Rico ainda é Pobre ainda. Só se for... Só se for... Só se for... Mais rico aí, né? Caramba, vamos ter que tomar. Tem que ser milionário. Dois compramentos para o do de cabeça. Já tomei, pai... Dois cafés ou três. Nossa... Não passa, cara. Caramba... Ih... É ontem... É ontem não? Quanto é que estava com dois cafés? Foi tu mesmo. Foi tu mesmo. Foi no sábado, parece. Foi sábado, né? Vocês não sei se tem reparado... Mas eu tenho de sair sem dar sinal. Porque eu não aguento, cara. Depois tipo, não sei dizer que não. Não, vou sair. Tipo, espero que alguém entre, está a ver? Mas entre alguém no grupo eu saio. Porque eu fico antigo nunca vista. Vai cansada, né? Vá. Muitas horas, cara. A verdade é porque está... Está precisando descansar um pouco. Eu lá no trabalho mesmo... Ontem... Eu ainda cheguei ontem, hein? Hoje ainda lá, com sono, cansado e... Aí fui para o intervalo e tudo, comi. Aí lá tem uma salinha de descanso, né? Fui lá... Fui lá, deitei, dormi e pronto. Deu uma... Uma melhorada boa. Até a fim no... No cansado. Você ganha quanto? Mil reais? É, por aí mil... Mil e... Mil e setecentos e pouco, por aí. Não dá, cara. Imagina. Passa aí um salário menino de... Pode se converter, tá? Oitocentos euros... Para mil reais, veja quanto é que dá. Oitocentos. Tenho certeza que vai dar um gol para o trito. Pá. Um pouco, né? Aham. Bota... Ô, Portuga, troca lá o... O modo. O que foi? O que é isso? O modo é que, ó? É que tá no modo é que... Experiência. Eu vi. Eu não tô de coroa. Acelerado. Acelerado. Tava de coroa. Tem essa... Tem essa ali do passo ali da... Tem essa ali do passo ali do clube. Que é dicionário junto. Dê coroa, vã de indim, bota a produção, vã de indim. Coca não. Caraca, 800 euros que eu botei ali para a conversão, aqui no Brasil dá 4.167 na cotação de agora. 800 euros dá 4.000 e pique reais. Dá para desorná-los 2.000 euros. Cara, tem uma hora que eu vou passar a férias. 800 euros passa aí, mas dá para trás. Se tu juntar aí dá para... Caraca, o que é mais caro, já estou a ver o que é mais caro, é a passagem. A passagem é mais cara. Imagina, eu pago a passagem para 1.000 euros, eu que levo mais 1.000 euros, aí dá 5 reais. Não dá para passar duas semanas? Meu Deus, dá para passar duas semanas tranquila, a não ser que tu gastar a roda, porque... Depende assim, onde é que tu vai, se vai... se vai se hospedar em outro lugar. Sou burro cara, eu chegava aí, eu ligava a casa, todas as semanas ou três, achando que sou burro. Tem que me ir em casa cara. Tem que morrer, né? É isso aí. E só sei até as 8 da noite, 7 da noite. Aí ó, quase... Veste casa. Ali ó, vai lá. Tem que morrer não. Jogou. O pai não usava corrente, não usava ruas, não usava nada. Não, aqui tu não... Aqui não dá... Aqui não dá para tu andar com muita coisa assim... Que chama muita atenção não. Ainda mais se for turista, né? É. Se tu andar com... Eu vou dizer cara, eu aí comprava aí arma cara. Eu andava a armar lá na arma. Já nem era por questões de... Eu não gostei de sobrar isso, é cara. Tô brincando. É. Como que basta o que é? Rouba-me, dá-me um tiro e é assim. Já não me basta roubar para me matar. Foda-se. 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 Rouba, leva. Puxa a arma. Se eu tiver no final dá um tiro, eu ganho aqui cara. Sem margem de dúvida. Já ouviu o que é que ele vai rolar uma coisa que estou tanto a conquistar cara. Não, pior que leva hein. Leva. O meu relógio está trazendo desenhos, cara. Imagina. Já dá aí um ordenado ali. Imagina só usar uma rosa. Puxa, tá brincar cara. Tipo, não é? É normal. As pistas que... As coisas custam a ganhar cara. Aham. Dá para cima logo eu. Não. Isso não é feito. Complicado. É complicado. Bem complicado. Aqui às vezes até... Até... Até não. Não é em todo lugar. Põe uma alhama aqui. Ah não. Não faz. Não dá lá para a nariz. Não é? É a lhama. Acabou a... a bala. Não. Já joga aí para... Já joga para a nariz aí ó. Nossa! Oita, porra! Morreu. Ai é... Iii, caramba. O que é que ele foi que eu não vi? O que é que estamos usando estas armas? Eu vou atrás Estou aqui muito longe ele não foi Tem mole também Escreveram tudo louco Escreveram tudo louco Não Não Aqui ele está ai dentro Ele está do seu lado Corre Tem mais um Tem mais um Ai não dá né Do outro lado ali Tem mais um Espera ai Veja se estou para trás aqui Toma Nossa Ah derrubou o AD Tem outro? É um só Ih desceu lá em cima Eu derrubou o Portuga Nossa o Portuga derrubou Segura Segura a coroa A coroa da AD Opa Eu vou ali a coroa Tem outra coroa? Não eu vou ali a coroa dela Ele pegou a coroa dela ali para Vou viver uma dedução Maldito cara Cara Tá ali uma coroa rápida É a minha que caiu ali 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 Aí não tinha revive você? Revive? Estou junto ali A pessoa coroa A minha que caiu ali Ou um chão para cada um Espera ai Tem lá não é que o chaleiro ta quer É a minha que caiu Pira ta Eu vou bater Você saca com a minha caroa Chega ai Ne maledito cara que maledito ele tinha perdido lá na hora de quando aquela coisa peraí que nós recupera 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 mas recupera depois dessa só de raiva alguém vai virar caça hoje roubaram a coroa do bandidinho e nós vai recuperar vai recuperar porque nós aqui é brabo da bandidinho é equipa de bandidinho eita eita corre ah caraca mano que gelado tá aí aí já tá frio e aí começa o verão aqui vem inverno aí para esses lados aí às vezes neva nossa eu estaria ferrado se eu morasse num lugar assim que neva meu eu já sinto frio com o frio daqui imagina com o frio de fora e fora e bota eu vou tentar pegar o ônibus se tiver ali e aí o mar e o mar e o gar人 e aí o lugar me segundo mas eu já to perto e aí e aí e aí o doiz aqui e aí peraí Virei Tem o que tá bem minha Oh mundo velho Peraí Caramba, quer me recuperar? Ele nem sabe onde é que eu tô Eu tô aqui atrás Eu quase caí O que fez eu colocar pra cima? Onde é que eu tô? Vai velho Toma Falei que Falei que nós ia recuperar a coroa Eu falei não duvide Não duvide de nós Joga Joga Aí Cardoso Portuga, não duvida de nós não Portuga É É o pá Nunca cara Eu falei que nós ia recuperar Joga é pra mim aqui É pra D? Pega ali e D Pega ali Mas o gás já tá chegando Já Não tem dúvida de nós Nossa, nossa Pega aí Pega aí Pega aí Pega aí Ih, não tem carro no posto não. Voltei. Bora de... Tem um carro lá na frente. Tem um travado e um... Ah, dois travados. Quanto? Tão todos os dois travados. Viaja toda, hein? Ah, nossa. Onde é que tá essa... Nossa, mano. O lugar está muito longe, ó. O que é que tá muito longe? Tá bom. Nossa, mano. Tem nem um portal nem nada aí. Não. Puxa, tiraram nem nada possível? Não, não é possível. Não, 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 não. E morrer na praia. Olha, Deus, não tem... Nossa, Deus chegou... Não vai dar. Ah. Eu tenho acompanh... Deixa eu só recuperar aqui, peraí. Eu tenho acompanhado aí. Tá levando o que saiu aí, cara. Nossa, você estrelou a barraca? Mentira. Ah, mano. Ah, daí caiu primeiro. Peguei o cartão dela já. Boa, mano. Eu vou cair daqui a pouco, já não... O lugar está tirando muito. Nossa, mano. Que bobeira que nós deu. Nossa, mentira, cara. Deu mal. Nossa. Continua, né? Pelo que ela está agora. Ah, 5 e 9 ainda. Tenho 20 minutos. Mas tem menina lá, não, né, cara? Não, eu já botei até pra despertar aqui, hein? Não, eu já botei até pra despertar aqui, hein? É, doida, não. Só vai desnaturada senão. Seu louco da cabeça, vai. Seu louco da cabeça, vai. Seu louco da cabeça. Não é, pai? Não sei. Vé, você não riu, não, que eu... Nos meus tempos era a cantor. Não é, mas... Caduche? Pô, essa daí nós ia levar tranquila, senão ficou dada molde pra vocês. O gás O gás O gás Eu vou matar você Entendeu Eu vou matar você Eu sou pai gindinho Eu não sou seu pai não Eu sou pai gindinho Eu sou pai gindinho Bovinas 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 Eu não pulei ainda Vai pular mesmo Vamos pular mesmo A pular mesmo O gás Moro Não esquece pra não morrer pro gás de volta Você sabe que eu tô exato atenção? Só o nome do meu pai Ah Claro Moruto sangue Ah tá bem Vai Pai ele faz uns 50 reais Tem gente dessa Tem gente dessa Deveu Tá lá dentro Hotel Claro Vai gindinho Não tô morrendo Vai não Sobe Caiu Tá ali Tá ali Tá ali Tem dois Aqui dentro? Um matando o outro Lá de fora Não tá Ah Acabou Tem mais um Ah Tem mais um Caralão Ah 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 Cara, vira a minha cabeça e eu matei ele, cara. Não é possível. Como é que ele tá? Não, já foi, é? Pô, louco, não matei ninguém. Tô triste, agora tô triste. Agora é pessoal. Tá bom, neném. Não, mas eles mataram tudo. Acho que eu peguei aquela tua kill lá. O que você acha? Eu acho. É mal. É mal, não. Não tá mal não, não faz mal. Só vai me deixar morrer pelo fogo só. Ah não, nunca, nunca, nunca. Nunca, nunca, nunca. Nunca. Fala pra mim que de vez em quando você tá com fogo nos outros sem querer. É... Olha, eu também faço isso, às vezes. Às vezes. Às vezes e sempre. Às vezes e sempre. Às vezes e sempre, cara. É mal pro fogo. Mas fala uma série. Às vezes e sempre eu faço isso. É só pra ver se tá ligado. É só pra ver se tá ligado. Igual vocês não me deixaram matar uma kill. Não sei o que é uma kill. Acho que é só assim. É só três. Vocês não gostam de mim, não. Não, não. Porque é uma pessoa boa. Você é uma pessoa boa. Se eu precisava fazer um minuto e não, porra. Era pra ter uma kill. Aí vem uma coisa louca. Vem um pistoleiro. E derruba. Não, mas eu escreveu aqui mesmo não. Estou devido a mim. Eu desonho... Haha, pega uma coisa aqui. Pego e não nego. Pego e não nego. E falo quando puder E pego mais ainda Não pode perder o costume Não pode perder o costume Isso aqui ta na tradição É de sangue Ta no DNA isso Não da pra negar Não pode Não pode Não está acontecendo É o cara Portuga ta lá Ta bravo que Levamos a kill dele e não deixamos pra ele Cadê? Eu fulemo com o cara Vai espalha no gato Vai espalha no gato Vai espalha no gato Caiu Assistência Eu vou pra lá então A gente vai levantar lá Pô Você deve precisar me levantar e pronto Eu bem digo Se não mata morro Se não mata morro Se não corre pro mato corre pro morro Obrigado Valeu Valeu ai ó Seja feliz Que faça bastante kills E não pegue de ninguém E não pegue a kill de ninguém Pode pegar não tem problema Menos a minha Mas pode pegar Eita Ó Erro É play? É mesmo? Não 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 dá Não dá Que é a piada dele Não Putz Eu tava em cima do coisa Vai pra cima dele? Vai pra cima dele? Vai pra cima dele? Já tá atirando já Vai pra cima dele? Desceu Vou pra cima dele Opa Opa Tem gajo aí em cima Tem ai Acabou de subir Nossa Tem dois Só dois Só dois Só dois Tu vê mais um Tô Olha que ela tá desmorrendo Vai Nossa Tô louco Então tá Porra Porra Vengaça 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 Ah Mas ai aquele Elmida 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 Sombrio Do cubo É não é? É É É não é É Eu Pessoal São Mida 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 É sombrio Ele fica Mida 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 É Um Midas Boboboi eu tô tremendo de frio e aí tá em tanto frio cara tá já tá escuro já tá em inverno aí cara começo de inverno tem camarão tem camarão o pai fala aí fala minha língua cerveja eu gosto mais de bosta cara cerveja posso beber uma ou duas assim quando ser honesto cerveja não gosto não não faço cerveja aí pra esse lado aí do de portugal tem aquela cerveja escura que ela é chamada de mauzebi é que a cerveja preta né também temos cerveja preta acho que aqui da cerveja preta só tem na é ruim é bom é doido de cabeça rápido também aquela ali é bom e aí eu sei que o chope de vinho é ótimo eu gostei é tranquilo tu bebe um tu bebe só uma garrafinha tu já fica já começa a sentir um pau a parece que a cabeça já tá fazendo 360 graus já é bom eu quero ficar hum eu não gosto de beber não gosto de tomar não gosto de nada cara nem de jogar agora tem nada nem de jogar agora eu gosto aquela coisa então o que você está fazendo aqui Eu, vou dizer pra quem. Eu dizia, eu brincava, mas tá aí a veia, não posso falar. É sexo, bíblia e rock'n'roll. O que eu sou? Muito bem, gente. É o Halseches, é o maluco, beleza. Eu vou ficar... Tinha um cara, um cara que viveu aqui na... Que é um cantor famoso, que ele é... Só que agora ele já faleceu, né? Que ele era um cantor famoso português. Ele veio... Agora esqueci o nome dele, agora... Caraca, agora deixa eu me lembrar. É... Nossa, boa, Deus, valeu. Que lindo. O que eu dei era o que ele me matou. Tá chegando em falar bem. Ah, agora esqueci o nome do... Chega aí, gente. Chega aí, gente. Chega aí, gente. Eu tô tentando me lutear aqui ainda. Ih, caramba. Ah, achei. A perfeita. Agora vamos. Cadê o Cardoso? Cardoso, cheguei pra ajudar. Assistência. Opa, tá, cara. Para aí. Assistência. Eu não vou... Não dá pra eu ir sozinho ali agora. Tô com o fogo, coisa louca. Ah! Normal. Pra você se recuperar depois. É. Vai. Vai lá, vai lá, vai lá. Correndo do outro lado. Do lado à direita. Vai, vai lá, vai lá. Por trás, vai por trás. Vai, por trás. Vai, vai lá. Vai lá, lá, lá. Da lado à direita. Vai lá. Tá com outro maluquinho. Do lado à direita. Cadê? Ai, cara. Ai, cara. Nossa. desculpa 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 os outros outros nossa muito bandidinho você foi agora muito bandidinho agora olha 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 na cara dura foi um bandidinho na cara dura na cara dura tá embaixo tá embaixo cadê o ai caramba nossa de um pegador meu deus se fosse um bicho já tinha mordido não vai dar tempo ainda cara pega o que puder e já vão vazar já no lugar desse aqui eu pego ele contando que aquela escopeta ali foi a ultima que me salvou ainda olha o ursinho aqui deixa ver o que ela me dá olha olha ursinho tava procurando tava procurando o jeito de mirar ainda ah tem um portal ali ó onde? ali mesmo só pega agora não mas esse portal aqui não foi que abriram? então pô fica ai é mesmo é que se pegar ali ele vai sumir é se pegar ali agora ele vai sumir é bora portuga bora portuga bora aqui ó é pra ir? é pra ir partiu? ii caramba já tava indo a linha errada da caraca mano tá gelado caraca ela tava nem tão cobrutou cara é tremendo é frio? é é tremendo é frio? é é não é é vai tentar carai vai caramba caramba e caramba atirei o cara do tanque violente cara não 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 nada nada mas tá quase derrubando o tanque dele tem dois mas é pra buy é pra play Ops, quase me derrubou Pode ver o cara de tank ai Ui, ui, ui Puta la, vai tomar no zóio O JS vai chegar ai pra derrubar Vinga, ae Cardoso Portuga, esse é meu herói A AD ta salvando aqui já Os anilhos A AD, essa é minha herói A heroina Marcelo, é mesmo herói É o... Caramba Eu só sei de uma coisa Preciso comer Eu só sei de uma coisa Preciso comer Só comer tudo o que eu to achando aqui Repolho, tomate, coco Não, essa maldita Caraca É o mesmo carinha de ver Eu peguei errado Caramba Caramba Segurei ele Segurei que eu to me curando aqui ainda Cadê ele? Cadê ele? Não achei um outro pra cá também atirando Ai caramba, eu já achei Achei, achei Achei, achei Achei Agora na cara não ou pessoal? Ele que acabou? Volta, volta, volta Tem dois ai Caramba Corre, corre, corre Corre pro fone é vibrato É o iPhone, corre Eles tão lá atrás, é o meu telefone Tá meado, tá meado É o Thor ali Ai caramba A barraca, barraca, barraca É assim, é assim Caramba, que que deu? Quem tirou a vaca? É um corpo É um corpo Eu não sei ver onde é comum Ai caramba Ai caramba Ué? Tem um corpo Morala Bel, bel Bel Vai te pular bem que vou ter que... ele esta com medo da Desce o momento гmatas Devagarinho Maravilhoso e a assinatura Olá! Boa noite! Olá! Boa noite! Boa noite! Aí! Cheia lá! Até daqui a pouco! Até daqui a pouco! Vai ninguém, gente! Vai ninguém, gente! Vai ninguém, gente! Vai ninguém, gente! Vai melhorar, pelo amor! Você me esquece a filha mais linda do mundo? Foi! O papai do meu filho! Quer dizer, a minha filha! Que é a menina e a mamita do mundo! Ah, está ali! Dá cá que depois do outro! Está ali as moedas, pai! Está para aí! Não sei, meus companheiros! Já mostra! Sim! A quanta pessoa criou o truco? Tem dinheiro a mais! Era verde! A gente fez um braço de quatro! É, a gente fez um, cara! É! Obrigado. 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 Carrela é uma porta. Tem tudo em qualquer lugar. Nossa, maldito! Foi mal. Ela tem tudo em qualquer lugar. Tem uma espia lá dentro da cidade. Tem muita gente aqui. Ó. E aí. Boa. Estou aí, estou aí, estou aí. Estou aí, estou aí, estou aí, estou aí, estou aí. Estou aí, estou aí, estou aí, estou aí. Pronto, tá bom. Pois é, alô, calô, calô. Banjimjim, matador. Eu acho que ele tá dando retorno. Eu acho que ele deixa o... Um outro PC que ele deixa... Ele tá dando stream. Ah, ele voa a miau. Por isso que ele tá dando retorno. E já. É louco. Eu quero matar, eu quero matar, eu quero matar. Eu quero matar, eu quero matar. É melhor jogarmos útiles. Vai parar mais fácil. É melhor jogar, ele vai ficar logo. É melhor jogar. Eu acho que ele vai ficar logo. É melhor jogar um pouco. É melhor jogar um pouco. É melhor jogar, ele vai jogar. Não fiz? Agora não. Mas amanhã estávamos. Não, sim, eu estava a mandar mensagem para tu naquela hora. Ah, já está bem. Está tudo mal. Está amor? Alô, deixa-me escrever para escrever. Eu gosto de escrever. Onde é que é? Alô? Aqui? Aqui? Yara Cardoso? Tem seu nome todo. Como é que se chama? Yara Gonçalo. Não, Yara Gonçalo Lopes Cardoso. Também Gonçalo nem o nome todo. Gonçalo? O que? Cardoso? Ah, bem. Também? Olha só a pavra. Mas não faz esse choque. É uma pavra. Mas não faz esse choque. E aí Amém. 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 É pra ver? É. Desculpa, essa missão voi saindo ali rapidamente. Amém. 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 É minha larga, cara. Não, não. Pode, pode, pode. Amém. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O? O que é? O que é? O? O que é? 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 O? O que é? 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 O que é?